Olha, a importância do líder integrar marketing e recursos humanos é que um grande problema que a empresa enfrenta é como que ela consegue reter os clientes, principalmente os clientes mais lucrativos. E o segundo problema que ela enfrenta é exatamente a retenção e a atração de talentos. Ou seja, os dois problemas estão integrados. Nós temos um mesmo problema que é reter pessoas, quer seja para trabalhar na empresa, quer seja para comprar os produtos e serviços da organização. Quando há perda de um dos dois, no caso da perda de clientes, você perde receita, e no caso de perda de talentos, você perde qualidade no atendimento aos clientes e, por consequência, vai perder também resultados lá na frente. É interessante você observar que, às vezes, nós estamos em uma reunião estratégica e o diretor de recursos humanos não está presente. Ou seja, justamente aquele que tem a função de lidar com o desenvolvimento das pessoas não sabe como que vai ser a estratégia da empresa para vender um novo produto, para abordar o mercado e assim por diante. Em outras situações, o departamento de RH decide o treinamento dos profissionais sem consultar o marketing. E aí o que acaba acontecendo? Você pode estar formando, inclusive, líderes da empresa com certas competências ou com determinados comportamentos que desfavorecem a estratégia da organização. Por isso, é importante que a gente pare de olhar o RH como um departamento e o marketing como outro departamento e começamos a atuar de forma integrada para que a definição estratégica já tenha o apoio no comportamento, nos símbolos da empresa, nos sistemas que são geridos pelos recursos humanos e o treinamento de pessoas seja feito com vistas a apoiar a estratégia da empresa. Então, daí a importância de você ter a integração de ação dos dois departamentos. Normalmente, nós colocamos toda a responsabilidade de atrair talentos e reter talentos no departamento de recursos humanos. Mas, às vezes, a pessoa se identifica com a marca, ela gostaria de poder trabalhar na empresa, isso é genuíno e, no entanto, ela não consegue demonstrar isso na organização. Quer dizer, quantas vezes a gente percebe claramente que uma pessoa está dentro da empresa e ela não gosta do que faz, não gosta do chefe, às vezes não gosta nem da empresa, do que a empresa faz, mas ela está lá porque ela precisa de um emprego e tudo mais. Ora, por que não ter uma forma de você integrar as ações de marketing de forma a atrair as pessoas, os talentos que querem trabalhar na empresa porque se identificam com os valores, se identificam com os princípios da empresa, se identificam com os propósitos da organização. Quando você faz isso, você tem um maior equilíbrio na atração de pessoas que, de fato, estão muito interessadas em trabalhar na empresa e isso facilitaria muito o trabalho de recursos humanos. Na verdade, a integração de marketing com recursos humanos ela já é conversada há um certo tempo, mas ela tem uma complexidade intrínseca, ou seja, é muito departamentalizado a atuação dos dois departamentos e, principalmente, um departamento não entende com profundidade o que o outro faz. Então, eles acham que são coisas separadas, mas, na verdade, quanto mais você observa os problemas que as empresas enfrentam, você vê que, para suportar uma estratégia, a empresa precisa ter uma cultura específica. Ou seja, as pessoas precisam se comportar de uma determinada forma para que a estratégia da empresa seja bem-sucedida. Quando você tem estratégia e a cultura não favorece, por incrível que pareça, quem prevalece é a cultura, porque a estratégia depende da cultura para funcionar. Então, são dois temas extremamente interligados e que, portanto, precisam ser vistos de forma integrada. É um tema moderno exatamente por isso, porque nós precisamos começar a ver a empresa mais como um todo e esse todo tem que integrar as ações de forma a favorecer a estratégia que é definida lá no departamento de marketing. Onde que está essa conexão? Vou falar de algumas áreas que estão conectadas. Normalmente, a empresa pensa que ela tem que atender todo mundo, só que a estratégia da empresa tem que atrair primeiro os clientes mais lucrativos. Quem é que diz para a empresa quem são os clientes mais lucrativos? Não é o departamento de vendas, também não é o departamento de marketing, é o departamento financeiro. É ele que sabe dizer com segurança quem são os clientes que trazem mais valor, que trazem mais resultado para a empresa. Ou seja, é a partir dessa informação que começa lá no departamento financeiro que o departamento de marketing pode polarizar as suas ações para identificar o seguinte, olha, quais são os valores, os princípios desses clientes mais lucrativos para nós atrairmos com mais segurança esses clientes. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você vai começar a atrair clientes que não dão tanto resultado assim e isso vai sobrecarregar o departamento de operações, por exemplo. E ao sobrecarregar o departamento de operações, a qualidade às vezes do produto e do serviço diminui e você começa a perder clientes, inclusive aqueles que são os mais lucrativos e que são importantes para você. Então, existe uma necessidade da empresa ser vista como um todo justamente para que cada uma das ações não apenas possa apoiar a estratégia, mas até mesmo essa estratégia ser mais inteligente a respeito de quem nós vamos atrair primeiro, como que a gente vai fazer para usar toda essa capacidade da empresa de explicar para o mercado quem ela é, por que os produtos e serviços são interessantes, por que eles resolvem problemas ou atendem a uma necessidade do cliente e isso vai fazer com que os clientes mais lucrativos, eles mesmos, comecem a atrair outros clientes que têm os mesmos princípios e valores deles. Ou seja, é fundamental que a empresa, de certo modo, perca clientes e comece a ganhar defensores da marca. Ou seja, são clientes que vão além de simplesmente comprar o produto e serviço, mas eles criam uma comunidade ao redor da empresa e essa comunidade fomenta os seus valores por meio dos produtos e dos serviços da organização. Isso necessariamente passa pela estratégia de marketing e pelas operações da empresa e pelas definições de treinamento da cultura da organização, que normalmente são feitas pelo Departamento de Recursos Humanos. Olha, a palestra vai ser no CBTD de 2013, vai ser em Santos, no dia 28 de novembro e eu espero que vocês estejam presentes lá para nos prestigiar.